A INCOSMETICS hoje é a principal vitrine para o mercado de personal care. A gente tem muitas coisas para fazer aqui, tem coisas como visitar alguns fornecedores muito interessantes, aprender muito mais de novos materiais, novos materiais-primas. Além disso, pode assistir a muitas conferências. Tem muita opção de produto novo, tem muita inovação. É uma feira que realmente vale a pena ser visitada. A nossa presença aqui na feira é muito interessante porque o público que a gente recebe aqui é um público que vem com um objetivo, que é um público focado. E hoje eu queria dizer que realmente a INCOSMETICS Latin America é o principal evento da América Latina. Obrigado a todos vocês, espero que vocês tenham tido um evento fantástico assim como nós tivemos. Todos nós estamos muito contentes por terem encontrado vocês de novo. Eu gostaria de deixar aqui, em nome de toda a equipe da INCOSMETICS, um muito obrigado. Eu queria convidar vocês para voltarem para cá no ano que vem, dias 19 e 20 de setembro de 2018. Obrigado e nos vemos. Até lá! Obrigado. Obrigado.